O nível alto de qualidade e competitividade das duas equipes. Se nós pudéssemos pegar esse jogo e dizer que esse jogo é de Copa do Mundo, com nível mental, ele é, ele traduz no jogo. E aí, duas equipes que premiam também a qualidade técnica e nós fomos premiados, porque pela insistência, insistência, a busca constante do gol e fazer o placar e ter a vitória. O que é isso? 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 O que é isso?